Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal, é o Zé Aparecido quem fala aqui da capital da fumaça Eu quero mostrar para vocês alguns modelos de camisetas que nós temos Que saem bastante, para quem não conhece o meu trabalho Eu faço camiseta desde 2012, 2013 Abri uma empresa, que é a Camisas BR 153 E a gente customiza os modelos que os caminhoneiros gostam Por exemplo, essa daqui é o carro-chefe, fácil falar de mim, difícil é ser eu Então nós temos aqui na versão Transportando o Sonho de Pobre Temos ela na primeira versão, que é essa carreta Faço falar de mim, difícil é ser eu, com uma carretona grande aí Temos também Aqui e Até a Lua Fuma Na subida você me aperta, na descida nós acerta Tem a Meu Pai e Meu Herói Inclusive eu quero mandar um abraço aí para o QRA Leonardo Que essa camiseta aqui foi para o Espírito Santo Ela sai na versão branca, tá bom? Temos a molecada alucinada Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem o Brasil Temos também Apoio de Lado Que é uma versão de uma camiseta aqui que sai bastante E um detalhe, viu gente, eu não trabalho com adesivo Eu trabalho com tinta Então o meu trabalho é um trabalho super qualificado Modéstia à parte, preciso falar bem do meu negócio Mas é um trabalho que a gente faz com muito carinho É um trabalho artesanal, mas profissional Aqui nós temos a versão só para os ninjas Na verdade esse aqui é um samurai Mas a galera fala que é ninja Temos a paixão pela estrada Deus me guia e os bicos me vigia Olha, é tinta, tá? Tem um também Te espero no tapetão Poucos gostam dessa camiseta Eu particularmente gosto porque O verdureiro quer passar longe dela Tenho aqui nas cores Ah, eu quero mandar um abraço para o QRA Que chute aí Aquele abraço, viu querido? Tem apositivado, né? Essa aqui eu tirei de linha Eu não tenho mais ela Que eu me trei aí Tem o meu pai, meu herói Na versão azul QRA maluquinho Mandar um abraço para ele QRA silveira Corrida é maluca Sistema bruto Tá aqui, ó Sistema bruto demais Deus tomar conta de nós E nós tomar conta da loucura Vai o QRA embaixo Temos também Assim comentários Que vai na frente das camisetas Tá com sono, bebe leite Tem o grupo O agrupamento amante da lua Essa aqui é uma versão Agarradinha Para quem gosta Baby look Orgulho de ser caminhoneiro Sonho de menino Realidade maluco Mandar um abraço para o QRA Japão QRA pirata aí Caminho S é minha paixão Tenho as baby looks Para as meninas Aqui foi uma montagem É só para ilustrar Aqui é só para ilustrar O modelo da camiseta E tenho também O único O único soio impossível De se realizar É aquele que você não acredita Avisa a noite Que o dia foi pouco Uma versão azul gaúcho Assim comentários na vermelha Aqui os loucos piram Aquela proteção divina Tudo de bom O QRA Oelon O QRA Forasteiro Molecada alucinada O QRA Souza Orgulho de ser Obrigado senhor O orgulho de ser caminhoneiro Aqui nós temos O orgulho de ser caminhoneiro Na branca O QRA Siane Molecada alucinada Na versão polo Gente Essa camisa aqui Eu sou apaixonado por ela Foi uma das primeiras Da minha empresa E aqui os cururus Passamão A gente tem muita camiseta Então se você tem interesse Entre em contato comigo No whatsapp No 11 98477 6386 Tá certo? Então pessoal Eu vou ficando por aqui Tá? Um forte abraço E tudo de bom Para vocês aí Adriane Adriane E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom E tudo de bom